Bom gente, então como contextualização, esse aqui é um mapa do Rio Grande do Norte, né? Essa parte em azul é o Oceano Atlântico, dá pra ver Natal ali em amarelo. E esses cones que estão aí saindo pro lado direito, em direção ao mar, são as SBRs. A Barreira do Inferno fica bem no vértice desse cone aí, na partezinha fininha, né? E pra que servem esses cones aí? Esses cones são áreas delimitadas do espaço, ou podem ser do mar também. E como a Barreira do Inferno lança artefatos espaciais em direção ao... Não em direção ao mar, ele lança pro espaço, o foguete sobra e cumpre lá com o trabalho que ele tem que fazer lá em cima. E depois ele cai em alguma região aí do mar, que a gente já conhece com antecedência. E eles, esses artefatos, eles caem aí em uma dessas três regiões. Portanto, antes de ter o lançamento, a Barreira do Inferno faz uma interdição mundial. O planeta inteiro fica sabendo que é proibido tanto o avião sobrevoar essa área, quanto os navios passarem por ela. O problema, gente, é que essa última aí do lado, a mais distante, a face mais larga da SBR 213, fica a cerca de 107 quilômetros de distância do vértice do cone, que é onde está a Barreira do Inferno. Então, o que é o problema na realidade? Os navios não respeitam esta interdição mundial, federal, e os camaradas invadem, e é um risco gigantesco. Porque se, por exemplo, um petroleiro está cruzando aí e um foguete desses acerta, é a mesma coisa que acertar papel. Fura e o furo é feio. Então o estrago pode ser realmente grande, tanto a vidas quanto a patrimônio, né? Não por culpa da barreira, mas por culpa de um cara que resolveu desrespeitar as normas internacionais. Mas, como a aeronáutica diz que a função dela é proteger vidas, ela mesmo sabendo o cara estando errado, eles não lançam foguete se eles entrarem na região onde pode ter a colisão, né? Para evitar, então, que essas embarcações entrem na área, a aeronáutica usa um dos artefatos aí, e essa aeronave é um bandeirante, eles chamam de banderulha, porque é um bandeirante de patrulha, ele tem esse nariz grande aí na frente, porque tem um radar aí dentro, e é o que ele utiliza para procurar se tem navios, jangadas, lanchas, barcos aí na região proibida, né? Esses aviões, eles ficavam em Belém, então toda a vida que a gente precisava, o avião tinha que vir de Belém, aqui para Natal, para fazer a varredura da área. Vejam só o custo gigantesco disso. A última vez que eu soube, me disseram que eles estavam no Paraná. O bicho veio para aqui, para João Pessoa, para poder prestar ajuda a gente aqui. Então sai caro para o governo, sai caro para todo mundo isso aí. Quando a gente não tem a disponibilidade dos helicópteros ou dos aviões, a gente solicita a marinha, e aqui na base de Arepa Reiras tem esses dois navios, né? Um deles aí pode servir para fazer a varredura. Vocês imaginem o custo dessa coisa. Uma coisa de aço gigantesca, com horror de gente dentro. O quanto sai isso para os cofres do governo, né? Então é uma loucura. Para resolver o problema, já que nem sempre a gente tem a disponibilidade dos navios, nem sempre dos helicópteros, nem sempre das aeronaves, né? Dos aviões. Então a Barreira do Inferno decidiu o seguinte. Vamos... Como que a gente resolve isso? A gente poderia comprar um avião que tivesse com tudo embarcado e que fizesse esse monitoramento lá. Só que, gente, olha, tinha avião que tinha tecnologia para fazer, mas não tinha o alcance, porque o alcance da gente ali tem que ser até 110 quilômetros de distância, ou quando não, quando tinha o alcance, eles giravam a um... Assim, era mais ou menos em torno de 8 milhões de reais, isso há uns 7 anos atrás, para vocês terem uma ideia, né? Ou seja, caríssimo. Então, o que foi que a decisão da aeronáutica? Negativo. Vamos desenvolver essa tecnologia aqui. E aí começou o grande desafio. Com quem que vai desenvolver? Tinha lá na Barreira dois ou três engenheiros, e a gente fez uma parceria com a Universidade Federal para ceder estagiários, para a gente começar a trabalhar com isso. Quem viu um desafio desse pode ter dito, vocês estão loucos, vai pegar uns três engenheiros lá e alguns meninos, alguns garotos da Universidade Federal para desenvolver um negócio de altíssima tecnologia, como isso daí, com desafios gigantes. Só para vocês terem uma ideia, na época, aqui na América do Sul, a maior empresa, o alcance dos drones dela para a rádio frequência era de 64 quilômetros. A gente queria um, olha a loucura, para desenvolver com os meninos da Universidade Federal que fizessem 110. Então, quem gosta de ouvir palavra negativa, talvez fosse ouvir rapaz, abandonem isso, isso não vai dar certo. Negativo. Tem esse negócio que não dá certo, não. Então, a gente escolheu primeiro uma plataforma, uma aeronave, e a gente adquiriu da Letônia, via Alemanha, essa aeronave chamada Penguin B, é pinguinha em inglês, né? Penguin, letra B, e ela tem três metros de envergadura. Essa é uma máquina, porque ele consegue viajar aí cerca de mais de 20 horas, sem abastecimento. E ela, por exemplo, se ela for lançada daqui de Natal, ela pode praticamente ir na Bahia e voltar. Só para vocês terem uma ideia. Ela pode levar, ela pesa em torno de 10 quilos, mas leva até 21,5, ou seja, ela leva mais 11,5 quilos de carga extra. E tem um compartimento grande lá dentro dela para colocar bastante eletrônica. Então, foi a melhor plataforma que a gente encontrou na época, e a gente adquiriu, foram duas plataformas dessas que foram adquiridas para tocar esse projeto, que para alguns seria um sonho. E aí está, ele já embarcado com uma boa parte da parafernália que a gente montou, tem alguns computadores aí dentro, tecnologia de ponta, sim, desenvolvida com os engenheiros da barreira, e os meninos da Universidade Federal, né? Atingindo, sim, os 110 quilômetros de distância. Me permitam dizer assim, a turma, né, que talvez pudesse ser menosprezada, colocou as empresas da América do Sul no bolso. Com 110 quilômetros, eu sempre digo, fazendo cócega na barriga, morrendo de rir. Para ela, ir a 110 quilômetros é tranquilo. A comunicação, o link que a gente colocou nela, exatamente com essas palavras, e eu vou mostrar para vocês depois. O escopo, então, aqui, eu não vou entrar em muito detalhe, primeiro, era desenvolvimento tecnológico. Alguém poderia achar, isso é um sonho. Não, você é pé no chão. Desenvolvimento tecnológico, adaptação das coisas que a gente tinha desenvolvido e integrar isso num sistema único. Pronto, esse era o escopo do projeto. E o segundo era desenvolvimento de competência. Por que ter que comprar do exterior? Os caras enriquecendo e a gente fica dependente deles para comprar qualquer peça, você fica com a caixa preta na mão. Por que não desenvolver competência aqui? Esse foi o nosso objetivo. Vamos fazer aqui no Brasil. E a capacitação dos recursos humanos, gerando aí mestrados e doutorados, já gerou vários, né? E também é o desenvolvimento do recurso humano dos estagiários da Universidade Federal. Então, para vocês terem uma ideia, isso aqui envolveu seis engenharias distintas da Universidade Federal trabalhando com a gente. Então, a gente desenvolveu sistemas de controle e de comando, está funcionando já, foi feito o voo, as portas fechadas de lá, a universidade fez questão de assistir o primeiro voo com já o nosso controle embarcado, desenvolvemos sistemas eletrônicos, desenvolvemos sistemas elétricos, já estão prontos, a última colocação foi agora dois meses atrás, desenvolvemos todo o sistema de telecomunicações, sim, que foi um desafio que permitiu esse alcance de 110, que eu vou comentar depois, quilômetros de distância, com a facilidade tremenda de manter a comunicação. Desenvolvemos todos os sistemas de potência e todos os sistemas mecânicos. Por isso que a gente utilizou seis engenharias da Universidade Federal para poder tratar dessas diversas áreas. Como eu disse, foram três engenheiros, um oficial que é um engenheiro mecânico que a gente recebeu tem dois meses, um analista que trabalha com a gente há um bom tempo, três técnicos em três áreas distintas, um sargento instrumentista que tem um mês que é uma mulher, na realidade, é uma sargento. Temos três bolsistas hoje da Universidade Federal pagos com bolsa pela Universidade Federal. Já houve muitos bolsistas lá, mas hoje a gente só está com três. E a gente utiliza a mão de obra dos estagiários da Universidade Federal. Aqui o que acontece é o seguinte, o comando de aeronáutico, o Ministério da Defesa tem uma necessidade, a Universidade Federal tem a massa encefálica, tem lá os meninos, as mentes, os pensadores lá. Então, eles precisando de adquirir experiência e a gente precisando de pessoas que possam tocar esses desenvolvimentos. Rapaz, pensa numa junção maravilhosa de instituições e universidades federais. Eu coloquei aí 102 estagiários mais bolsistas porque até hoje o número foi cerca de 102 meninos que alguém pode dizer isso é um absurdo. Vocês chamaram esses meninos para desenvolver uma tecnologia secreta? Entrar num projeto secreto? Sim, exatamente. E pode perguntar a qualquer um deles algum segredo do projeto para ver se eles abrem a boca? Teve um lance interessante que teve um professor que isso é profissionalismo. Profissionais sabem que a coisa é assim. Então, um dos professores estava numa apresentação lá no TCC. Eu estava lá na banca. Havia os familiares dos alunos, as testemunhas que estavam lá presenciando aquilo dali. O professor disse assim Rapaz, o menino que foi estagiar lá quando foi citar uma frequência botou ao invés de dizer qual era o valor que disse que era só F. F de frequência. Variando de tantos e tantos kilohertz. Aí o professor disse assim Eu cheguei para ele e disse Fulano e tal O que convence é essa de frequência F? E o aluno disse na cara dele Professor, essa informação ela é sigilosa e eu não posso dizer para o senhor. O professor contou isso como se fosse como elogio na frente das testemunhas dos outros professores porque isso é profissionalismo. Então, sim, eles foram convidados para participar de um projeto secreto que estava sendo desenvolvido. Então, foram cerca de 102 projetos de alta tecnologia com desafios os mais diferentes possíveis desafios grandes e eles deram conta do recado. Essa é a nossa aeronave. Me perdoem porque ele está coberto com pano porque tem coisa que eu não posso mostrar para vocês. É a primeira vez que eu cheguei para o Brasil a gente está jogando essas imagens porque ninguém entra nessa sala a não ser que seja autorizado e a gente ajeitou para vocês poderem ver. O professor George insistiu para mostrar fotografias então a gente tratou o ambiente para não mostrar nada que não deveria. então é essa criatura maravilhosa essa aeronave que tem uma autonomia gigantesca ela aí um pouco de lado para vocês verem o formato esquisito dela o motor dela aí atrás esse é o nosso laboratório já estou mostrando aí uma parte dele essa é a segunda aeronave que a gente ainda está com ela nas caixas uma caixa grande aí atrás a gente está desempacotando ainda essa aeronave é que deve voar agora esse ano já para os testes de voo essa segunda aí a mais nova. A gente tem uma oficina grande que vou mostrar aqui umas imagens e eu coloquei aí uma frase primeira plataforma móvel de pouso e decolagem por conta do Covid-19 a gente a Universidade Federal dividiu esse ano vai ter três semestres letivos então o primeiro lá no início do ano quando foi começar entraram quatro rapazes da engenharia mecânica e quando eles chegaram lá na barreira a primeira reunião com eles foi o seguinte nós precisamos eu falei para eles desenvolver uma plataforma para essa aeronave decolar e essa plataforma precisa ser instalada em cima de uma viatura de um carro e a gente quer que essa plataforma além de permitir a decolagem da aeronave ela permita também o pouso e quem vai desenvolver essa plataforma são vocês e os alunos receberam aquele impacto aí disseram vim mas existe plataforma que a aeronave levanta voo sim já tem aí na terra e também tem plataforma em que ela pousa mas são duas varas lá com uma tela gigantesca no meio uma rede como se fosse uma rede de futebol a aeronave vem o drone bate na rede e é presa aí vocês imaginem eu pegar uma aeronave como essas aí que custa que é mais cara do que um Corolla zero quilômetro de luxo bem mais cara para jogar uma aeronave dessas para ela se arreventar em cima de uma rede dessa e nem pensar de jeito nenhum eu falei negativo eu não quero isso não vocês vão fazer um aqui levanta voo e que pousa e eles disseram assim eles disseram né estão dizendo por aí não tenho certeza não disseram Dolvin nenhum país fez isso Dolvin ninguém tem plataforma que levanta voo e pousa em cima de carro aí eu falei para eles pois vocês vão ser os primeiros a construir dei as costas e fui saindo da sala aí eu parei voltei assim para eles e falei assim e eu não estou com pena de vocês não isso aí gente isso daí vocês podem achar que coisa estranha é a injeção na testa a benzetacil na testa pum que é para o camarada acordar ele está lá naquele ritmo parado de repente ele pega o bonde a 130 por hora então é claro que depois a gente senta a gente já tem a ideia na mente já tem tem uma experiência bem maior do que eles devido aos anos de profissão e a gente acompanha todo o processo com eles dá toda a instrução mas o choque inicial é esse não existe vocês vão fazer acreditem a gente está agora vai começar acho que dia 18 o terceiro semestre letivo a primeira equipe fez a plataforma ela já está lá me perdoem eu não vou poder mostrar a imagem para vocês dela fez a primeira plataforma a segunda equipe que terminou agora fez o servo os mecanismos para prender a aeronave nessa plataforma para na hora do voo ela ser liberada então a equipe já fez essa estrutura e a terceira que está entrando agora vai montar tanto o sistema de presilha desse sistema na plataforma esses servoatuadores vão ser presos na plataforma e uma equipe de mecatrônica vai produzir toda a parte de controle as ligações elétricas o que for necessário os sensores lá então agora já para o final do ano eles já sabem que a parada é assim e tem que ser feito e eu falei já para eles tem certas coisas que a aeronave só voa quando está pronta então eles precisam terminar então se ela realmente é a primeira do mundo ou não não importa mas ela está lá já feita dizem que é se for câmbio mais um ponto aí para os meninos da Universidade Federal então aí está a oficina gigantesca máquinas pesadas grandes mesmo aí tem todos os desenvolvimentos de mecatrônica de mecânica essas máquinas aí eu podia ter colocado alguém do lado são máquinas muito grandes esse torno aí tem mais de em torno de 3 metros de comprimento aí por exemplo teve época que tinha 18 estagiários não somente de mecânica mas tudo misturado o laboratório eu já mostrei uma parte ainda vou mostrar as fotografias para vocês mas eu coloquei do lado sistemas de paraquedas porque que eu coloquei isso vocês teram ideia me perdoem não vou poder mostrar a imagem disso porque é tecnologia de ponta que está saindo agora então a gente não pode mostrar o nosso aeronave ela tem um sistema de paraquedas high tech que foi testado exaustivamente com filmagens com a participação da Universidade Federal foi dado como aprovado e ele fica numa mochila fixa ela é rígida a gente chama de mochila mas é uma estrutura rígida que fica em cima das asas da aeronave bem no meio da aeronave e esse sistema tem um sistema duplo de paraquedas que lançam paraquedas pequenininho que puxam um grandão cheio de servo atuador de sistemas óticos um negócio complicado grande com alçapões com travas e isso já está pronto a equipe de mecatrônica que está entrando agora são quatro rapazes na primeira reunião com eles eu disse o seguinte nós temos essa estrutura aqui mostrei a estrutura para eles o trabalho de vocês esse semestre vai ser pegar essa estrutura que está colocada em formato de retângulo quase um retângulo vocês vão pegar toda essa estrutura e vão convertê-la em um sistema cilíndrico aí o pessoal eita e agora aí eu falei para eles o seguinte a aeronave só voa se esse sistema estiver feito eu sei que vai ser um grande desafio vocês vão ter um problema gigantesco pela frente eu não quero saber como é que vocês vão fazer eu quero a solução de engenharia pronta e até o final do semestre os meninos tomaram foi a benzeta cil na testa tomaram aquele impacto de lá mas sim aí a gente depois senta com a equipe vai ajudá-los a guiá-los nesse processo aí assim mas é fácil negativo ele sabe que vai ser pancada mesmo o desafio vai ser gigantesco mas é interessante que quanto mais a gente bota esses desafios professor Jorge parece que mais a turma gosta eles saem de lá elogiando que tinha que cumprir uma meta e que tinha que ser feito até o final do semestre e eles ficavam ficaram talvez todos desesperados no início mas quando terminou cada semestre estavam satisfeitos da vida porque eles tinham conseguido cumprir aquilo que a gente combinou então assim esse choque inicial esse acompanhamento a gente tem técnicas para isso né é assim que os projetos têm saído e é assim que a gente tem colocado para frente as diversas patentes e coisas que a gente está produzindo lá então para mostrar para os senhores aí essa é a tela de pilotagem da nossa aeronave essa tela do meio é a câmera que a aeronave tem na frente na parte frontal da aeronave ela tem uma embaixo para poder procurar os navios procurar as coisas embaixo e tem essa da frente caso queira alguém queira pilotar a aeronave manualmente ela permite também então essa tela da frente seria como que a imagem que a aeronave está vendo por exemplo essa imagem vai aí para o meio e aí no meio vai ter aquela toda aviônica virtual como naqueles caças que a gente vê nos Estados Unidos que o camarada vê assim os instrumentos são todos virtuais na tela são translúcidos então é o sistema que a gente vai colocar aí no meio a tela da direita então é a tela onde a gente faz a programação das missões e a tela da esquerda é uma tela que a gente desenvolveu para pilotar até 14 aeronaves ao mesmo tempo aí foram desafios gigantescos esse manche que está aí é provisório é só para testes que a gente está utilizando a gente está querendo fazer alguma coisa mais ou menos desse jeito comprar esses manches do mercado com manete pedal vai ficar lindo demais isso a turma adora pessoal quando os meninos veem uma coisa dessas olha parece que eles é meio que ligar em 220 eles ficam virados num track como se diz aqui no Nordeste e é isso aí que a gente pretende se der certo é colocar esse painel de controle para que os pilotos possam realmente pilotá-lo a 110 km de distância vou falar agora sobre as dificuldades tecnológicas quais são são todas queridos eu vou dar um exemplo aqui porque a gente resolveu fazer do nada não tinha nada pronto para isso daí não tinha nada a gente saiu fazendo do zero então quais foram as dificuldades foram todas tudo aí foi difícil e eu vou mostrar para vocês como é um problema de engenharia só esse está certo e isso aqui foi totalmente restrito esse aqui eu estou com autorização eu posso mostrar para vocês só para vocês verem como é que é um desafio de engenharia numa parte de telecomunicações essa coisa linda aí vermelha é como se fosse o avião da gente no meio e esse vermelho é o sinal que o avião transmite com as imagens para a terra então ele transmite em todas as direções é lógico tem que transmitir em todas as direções então vocês veem esse círculo lindo o vermelhinho como se estivesse em cima de um satélite olhando para baixo e esse azul aí é como se o avião estivesse aí no meio desse círculo com uma asa para a direita e uma asa para a esquerda o avião olhando para você então o azul é o quanto ele consegue transmitir para os lados então vejam que a maior potência da transmissão é para o lado direito e esquerdo ou seja para o horizonte como tem que ser gente chegar numa configuração de antena para isso daí foi a coisa mais difícil do mundo pense num desafio tecnológico gigantesco foi isso daí um dos desafios maiores do projeto foi isso só que quando a gente coloca essa coisa linda em cima de uma aeronave lá tem outras antenas tem parafuso tem um motor tem um monte de estruturas metálicas e quando a gente coloca fica assim ó olha a garrancheira que fica isso isso é vida real isso aí isso é engenharia é você simular inclusive em loco aí aquilo que estava maravilhoso para o lado direito imagina uma aeronave aí no meio bem alinhadinha pronto vamos supor que a 110 quilômetros de distância a aeronave que estava bem alinhadinha ela deu essa inclinação agora aí para um dos lados a ponta da asa dela que apontava para o horizonte que eu deixei ali em verde aquele valor da curvinha azul era o maior valor possível agora quando ela inclinou vejam dentro da bolinha laranja que a curva em azul diminuiu do valor 5 para o valor 2 ora isso em logaritmo significa o seguinte só porque a aeronave a 110 quilômetros de distância fez uma pequena curva uma inclinação 3 dB significa metade da potência foi perdida gente a 110 quilômetros uma simples curva metade da potência foi perdida então para a gente homologar essa coisa você tem que fazer testes com a aeronave em todas as direções fazendo todas as inclinações para frente para trás para direita para esquerda você cria um banco de dados gigantesco para dizer ok o sistema está aprovado e ele está então está aí a prova que mesmo caindo a 110 isso é engenharia de alto nível mesmo ele perdendo metade da potência o link ainda é estabelecido vou contar aqui um segredo para vocês o que a aeronáutica precisava era o seguinte que o avião mandaria para a terra não teria tanta prioridade por quê? porque se ele detetou um navio pirata um navio que transgressou ele pode tirar as fotografias e armazenar da memória ele pode também transmitir para a terra se porventura ele perder uma transmissão não tem problema porque ele está armazenando todas as informações e se a gente não receber uma confirmação dele a gente pede de novo ele manda então assim o dado que vem do avião para a terra não tem tanta importância dele chegar naquele instante mas o comando que a gente manda esse aeronáutico precisava que fosse fulminante a prova de bala a prova de cachorro pitbull a prova de chuva de canivete tudo que vocês imaginarem teria que ser a coisa mais robusta do mundo então essa foi a solução maravilhosa para o link que transmite para a terra engenharia de altíssimo nível e esta solução foi a que a gente encontrou para o link que a base transmite para o avião eu vou dar um exemplo para vocês eu falei que numa curva ele pode chegar a 10 graus mas se ele pega um tufão uma tempestade lá dentro que pega essa aeronave faz ela saculejar a 60 graus de inclinação se fosse um avião comercial estava todo mundo já encomendando a alma morrendo de medo imaginem se ele o nosso avião for sujeito a uma condição dessa mesmo com 60 graus de inclinação como eu estou mostrando nesse gráfico para vocês com essas duas retas laranjas assim a 110 km de distância debaixo de chuva de tempestade a gente pode mandar uma informação para a aeronave dizendo aborte a missão volte para casa e ela vai obedecer então isso foi uma das soluções mais brilhantes de engenharia sabe que deixou talvez o nosso link um dos mais robustos do mundo nesse sentido para os drones aqui os drones que não usam satélites que é o caso do nosso não usa o que a gente não quer então assim talvez tenha sido hoje está aí quem quiser falar que fale um dos links mais robustos e testados isso aqui foi uma coisa assim a prova de chuva de tempestade do que vocês imaginarem então esse é um desafio que os engenheiros e os meninos da Universidade Federal tiveram que resolver e foram resolvidos veio gente de fora achando que talvez porque era uma universidade aqui no Nordeste do Estado mas respeito a universidade daqui tem 50 mil alunos e hoje em dia um trabalho feito com poucos engenheiros de uma instituição como a Barreira do Inferno respeite isso essa coisa não existe mais rapaz e o camarada não só tem tecnologia aqui nessa região do país não existe mais isso mas em qualquer lugar desse país é possível se desenvolver tecnologia de altíssimo nível sabe então a gente não baixou a cabeça quando o desafio chegou e está aí o produto aí dá vontade de dizer assim fale agora dos meninos fale agora dos engenheiros de lá não dá vontade do camarada dizer uma coisa dessas mas a gente é humilde mas eu estou dizendo isso para engrandecer para estimular a turma que participou os futuros estudantes que nós acreditamos muito em vocês sabe então se forem trabalhar com a gente esse é um nível de trabalho bacana que espera vocês e nós acreditamos em vocês então eu vou fazer aqui uma conclusão controle com 280 quilômetros mas eu não falei há poucos instantes que era 110 queridos realmente o controle funciona muito bem a 110 e foi essa propaganda que a gente fez só que esse controle nunca foi para 110 quilômetros ele sempre foi para 280 mas a gente nunca falou isso no início por quê? porque se as empresas aqui estavam brigando com 64 a gente já sai na frente com 110 a gente diz um valor menor porque se porventura vaza a informação e eles conseguirem bater com a gente na hora que a gente apresentar o nosso não era 110 isso é estratégia de mercado isso é estratégia de produção científica e tecnológica a gente então já tinha algo que estava muito na frente e agora pela primeira vez para o Brasil inteiro a gente está dizendo que o link verdadeiro é de 280 quilômetros fale agora dos meninos então o outro ponto foi a capacitação gerou realmente mestrados doutorados é uma possibilidade de gerar um pós-doutorado agora sim a capacitação dos cento e poucos alunos que participaram por lá tiveram o prazer de trabalhar em tecnologia de ponta difícil de alto nível sim isso conta como capacitação para eles como experiência para as empresas futuras onde eles vão trabalhar de terem participado de um projeto secreto da aeronáutica de altíssimo nível como é esse daí então sim isso conta na capacitação do pessoal temos seis pedidos de patentes na gaveta aqui o primeiro já está em tramitação a gente está guardando os outros cinco para aprender como é que faz essa parte de documentação então a gente está lançando o primeiro mas já tem cinco na agulha para assim que a gente aprender isso colocar os outros e a gente quer para esse semestre que vem agora então seis pedidos de patentes e temos diversas publicações científicas